Uma boa notícia aos colatinenses. O primeiro lote de vacinas da Coronavac já está a caminho do município. Segundo informações da Prefeitura de Colatina, o caminhão saiu de Vitória na manhã desta terça-feira, escoltado pela Polícia Militar. O que a gente tem de informação é que as vacinas já estão sendo direcionadas, né? Elas vêm da CESA e chegam para a Regional, né? A Regional atende aos municípios, todos os municípios da Regional Central, inclusive o município de Colatina. Então, vêm da CESA para a Regional e depois a Regional faz a distribuição para os demais municípios. Mas a expectativa é que a gente consiga retirar ainda hoje as doses do município. A previsão é que ainda nesta quarta-feira a primeira dose seja aplicada, marcando assim o início da campanha de vacinação em Colatina. A nossa perspectiva é essa, iniciarmos amanhã. Colatina tem uma tradição de campanhas de vacinação, tem uma cultura, a nossa população também sabe como isso funciona, mas principalmente os nossos agentes de endemia, os nossos agentes de saúde, os nossos servidores conhecem desse trabalho e nós estamos distribuindo, o nosso secretário, o vice-prefeito que é médico, também estão todos empenhados para que a gente faça essa campanha com a melhor perfeição possível, né? A quantidade total de doses que o município de Colatina irá receber foi definido numa reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira. Durante esta reunião, ficou definido também quem fará parte do grupo prioritário que irá receber a vacinação. Então, nesse momento, diante do quantitativo de doses reduzidas que o Ministério da Saúde adquiriu, nós iremos atender aos idosos que vivem em instituição de longa permanência, né? Que são conhecidos como os asilos e a um grupo de profissionais da área da saúde, né? Que são os profissionais que estão na linha de frente do atendimento, como determinado pelo Ministério da Saúde. Para o prefeito de Colatina, Guerino Balestraci, a vacinação é a solução e a conscientização neste momento deve ser ainda maior. A vacina é a solução, sem sombra de dúvida, é o que aconteceu lá com H1N1, é o que aconteceu com a polio no passado, quer dizer, vacina é a solução e a possibilidade de chegada dessa vacina agrada muito a todos nós, quer dizer, nós temos uma solução à vista e agora nós não podemos, como diz na gíria, é morrer na praia. A gente está nadando, nadando, vamos chegando na praia, nós precisamos fazer um esforço ainda maior agora de conscientização, de espera, termos esse cuidado com os familiares, de esperar, assim, de nos isolarmos, de usarmos a máscara, o gel, tomarmos todos os cuidados, isso é fundamental.